Olá, vamos falar sobre a nova linha de alarmes da SEG. É uma central muito moderna, com aplicativos. Essa central tem oito zonas. Essas zonas são mistas, ou seja, a gente pode trabalhar com sensores com fio ou sem fio. A capacidade sem fio vai até 64 sensores. Seria oito sensores por zona. Então é uma capacidade bem grande. A capacidade para controles remotos são 32. E usuários, a central possui um usuário instalador e oito usuários, que podem ser mestres ou usuários normais. Bom, o aplicativo... Aqui no aplicativo eu posso ter ilimitadas centrais. Armar a central. Eu posso armar a central total, parcial, silencioso ou parcial, silencioso. Então, se eu armar a total, ela vai dar um bip de sirene. Olha, a central foi armada. Os outros usuários, se estiverem com a notificação habilitada, vão receber também a notificação de que a central foi armada. A gente pode desarmar silencioso. Aí ela não vai dar o bip de sirene. Tá armada, tá ativada. Desarmou e notificou os outros usuários. Gente, é muito tranquilo de fazer a configuração dessa central. Por exemplo, aqui, usuários. Adicionar aqui esse controle para esse usuário. Então eu vou clicar aqui em adicionar. Vou pressionar o controle. Adicionado com sucesso. Então, a partir daqui, se eu armar, armei, ativei, desativei. E os usuários vão receber, quem tiver com a notificação ativada, vai receber que foi ativada, desativada, pelo usuário daquele controle. Cadastrar mais um, ó, para esse mesmo usuário. Cadastrar mais um, ó, para esse usuário, tem dois controles cadastrados para ele. Bom, aqui eu estou com a versão Android. E a versão da Apple já vai estar liberada em breve. Então, por exemplo, se a gente entrar aqui em configurações, Aí, aqui, a gente tem toda a determinação de tipos de zonas, né? Como vai funcionar, se essa zona tem tempo de atraso, se é imediato, se é silencioso, se vai tocar sirene. Se quando eu armar parcial, se ele vai, se essa zona vai estar desativada ou não. Se é um setor 24 horas, se tem resistor de fim de linha. Se eu quiser adicionar um sensor, aí eu clico aqui. E abro o sensor. Então, a gente já está aqui com os sensores com bateria de lítio, com detecção de bateria baixa. Então, qual a indicação que o sensor dá quando ele próprio está com bateria baixa? Eu vou abrir esse aqui. Ele pisca rápido. Se eu abrir esse outro e está com a bateria baixa, Ele pisca lento. Então, tem essa diferença. O próprio sensor avisa para o usuário que ele está com a bateria baixa e vai também avisar no aplicativo. Então, se, por exemplo, a gente entrar aqui no histórico do aplicativo, Bateria baixa é do sensor. Então, ele avisou também que tem sensor com bateria baixa. Olha, uma coisa muito bacana que essa central tem, são as três PGMs. Ela tem três saídas programáveis, que podem ser ativadas através do aplicativo. Então, essas PGMs estão aqui na placa da central. Então, são saídas aqui, ó. Eu estou usando aqui um relé da Vue Web. Essa saída aqui fornece um negativo, então alimenta esse relé. E o relé vai abrir a fechadura da casa. A gente vem aqui no aplicativo PGM. Ativar PGM 1. E aí, abrir a fechadura. Isso poderia também ser um refletor, poderia ser um portão automático. N coisas aqui, a gente pode estar trabalhando. E aqui, ele vai estar sempre avisando. Quem armou, quem desarmou, ele vai avisar para os outros telefones, caso as notificações sejam habilitadas. Então, legal. Essa aí é a nova linha, tá? Essa central, muito bacana, muito tranquila de trabalhar com ela. Ela traz aqui na frente os botões dos setores. Então, eu posso também desativar o setor aqui, se eu quiser ativar. Oito zonas, saída para LED, saída para discadora. Muito boa essa linha de alarme da SEG. E em breve, a gente vai estar recebendo aí nas lojas.